Olá, eu sou o professor Rogério. Então, nas últimas aulas que nós estávamos trabalhando aqui, então eu trabalhei com vocês aqui a Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa eu trabalhei aqui com vocês sobre a questão do governo napoleônico e o Congresso de Viena. Bem, então, em muitos momentos da história nós temos que pensar o seguinte, que o que acontece na Europa, ela tem profundos impactos aqui na América Latina, levando em consideração que fora os Estados Unidos e o Canadá, a maior parte da América ela tem como predominância a cultura latina. Então, no caso, nós somos latino-americanos, então nós somos colonizados pelos países de língua latina. Então, no caso, Portugal, Espanha, França e por aí vai. Bem, então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Bem, então, com a crise que estava acontecendo na Europa, então por conta da Revolução Francesa, houve impactos consideráveis aqui na América Latina, principalmente em colônias espanholas, colônias francesas e também aqui no Brasil, que foi a única colônia portuguesa aqui na América. E nós vamos começar a estudar aqui o processo de emancipação, então o processo de independência das Américas, de uma certa forma ou geral. Bem, então, nesse contexto todo, então nós vamos trabalhar hoje uma visão mais ampla do que está ali, o que está valendo, o que isso tem impacto na política e na economia mundial e como isso também tem impactos severos na nossa história, levando em consideração que nenhum país vive isolado. Então, esse é o X da questão. Bem, então, quando nós falamos em dependências da América Latina, então da América de uma forma geral, se nós observarmos um mapa aí, que foi escolhido, que eu tirei ali do Wikipedia esse mapa, bem, então esse mapa, ele mostra todos os países que hoje compõem o que nós chamamos de América Latina. Mas, nós temos aqui, dentro desse contexto todo, então, na América Continental, então, assim ser o Brasil, todos os outros territórios foram colonizados por espanhóis e franceses, e quando ocorre a Revolução Francesa, isso vai levar à emancipação desses países. Bem, então, no caso, eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, então, as independências da América, então, a introdução e emancipação do Haiti. Então, eu vou primeiro falar de uma forma geral, de uma forma mais ampla, o que estava acontecendo no final do século XIX, no final do século XVIII e começo do século XIX, o que vai levar à emancipação, à independência desses territórios, e também à fragmentação, então, a divisão da América Espanhola nos países, na configuração dos países que nós temos hoje, e também da América, assim, da América Francesa. Então, para início, então, para nós começarmos aqui. Então, nós vamos contextualizar aqui. Então, a Guerra de Dependência na América Espanhola foram as numerosas guerras contra o Império Espanhol na América, de uma certa forma, em geral. Então, o que ocorreram no início do século XIX, a partir de 1808 até 1829. Então, o conflito começou em 1808, com juntas estabelecidas entre México e em Montevidéu, em reação aos acontecimentos da Guerra Peninsular. Então, no caso, a França invadiu a Espanha e vai colocar um governante que não seja espanhol, um rei que não seja espanhol, para governar a Espanha. E isso vai tirar a sua legitimidade. Então, os conflitos podem ser caracterizados tanto por uma guerra civil, ou uma guerra de libertação nacional, como guerras internacionais entre países. Uma vez que a maioria dos combates de ambos os lados eram espanhóis e americanos. O objetivo do conflito, por outro lado, foi a independência das colônias espanholas na América. Então, nós vamos falar um pouquinho desses grupos antagônicos, esses grupos diferentes que vão entrar em guerra. No caso, os espanhóis e aqueles que nós vamos chamar de criobos. Mas depois eu vou falar a diferença entre eles. Bem, então, as guerras, em última instância, resultaram na formação de uma série de novos países independentes que prolongam, no caso da Argentina, do Chile, no sul do México, ao norte. Então, apenas Cuba e Porto Rico permaneceram sobre o domínio espanhol até a guerra hispano-americana, em 1898. Então, no caso, nós temos todo esse contexto aí. Então, no caso, os únicos dois territórios que não conseguiram ser independência nesse contexto foi Cuba e Porto Rico, que nós vamos falar um pouquinho mais ali para o final do ano. Mas é que bom a gente ressaltar isso. Então, qual era o objetivo? Era se libertar das amarras do Império Espanhol. Bem, então, os conflitos são geralmente relacionados com a guerra de independência da América Latina que inclui o conflito no Haiti e no Brasil. Então, a independência do Brasil compartilha uma origem comum a da América Espanhola uma vez que ambas foram acionadas pela invasão peninsular ibérica por Napoleão Bonaparte, em 1808. Além disso, o processo de dependência dos países da América Latina ocorreram geralmente em clima político e intelectual que emergiu na Idade do Iluminismo e que influenciou todas as chamadas revoluções do Atlântico incluindo as revoluções anteriores à dos Estados Unidos e da França. Então, no entanto, as guerras de dependência da América Espanhola foram resultados da evolução da situação única da monarquia espanhola. Então, quando nós falamos em independência desses territórios então, estes territórios foram afetados diretamente pela Revolução Francesa. Levando em consideração que o Brasil, nós ainda vamos trabalhar isso mas é o seguinte, a família real portuguesa ela era aliada da Inglaterra e quando a França tenta criar um embargo econômico então, o bloqueio continental contra a Inglaterra Portugal vai se negar a cumprir esse bloqueio então, com isso, Portugal foi obrigado a fugir para o Brasil então, quando Portugal foge para o Brasil isso vai fazer com que vai fazer com que o rei português ele promova o Brasil para parte do Império Português e isso vai levar ao descontentamento na Europa mas a gente vai discutir um pouco nos próximos vídeos mas o que vai acontecer aqui nas colônias espanholas? Principalmente, a nomeação de um monarca francês vai fazer com que as colônias espanholas elas não aceitem o seu domínio e com isso surgindo movimentos de independência por toda a América Espanhola e também depois ali na América Francesa então, havia uma certa liberdade nas colônias na espanhola que permitiu a fundação de universidades e favoreceu o desenvolvimento científico de algumas regiões da América Espanhola então, a Universidade do México e a Universidade do Peru são exemplos de que foi desenvolvida uma intensa atividade intelectual nas colônias então, as ideias iluministas eram mais conhecidas e difundidas por quem tinha acesso tanto às publicações e jornais que divulgavam frequentemente essas ideias então, já havia duas nações independentes na América no caso, os Estados Unidos e o Haiti então, contudo, o ideal de liberdade também inspirou e influenciou as classes populares na luta pela independência então, movidos e unidos pela liberdade por liberdade diferentes grupos sociais questionaram o domínio espanhol então, o processo de dependência das colônias espanholas na América incluía mulheres principalmente as que compunham a população mais pobre então, no caso esse movimento ele vai ter muita influência da independência dos Estados Unidos e também do Haiti que nós vamos discutir ainda nesse vídeo um pouco sobre isso bem, então, no caso esses movimentos vão ser alimentados por ideais iluministas que são criados ali na Europa durante o processo das revoluções e isso vai ser trazidos para a América também e quando esses movimentos são trazidos para a América esses movimentos vão ganhar mais força principalmente entre os nativos aqueles que nós vamos chamar de crioulos que nasceram aqui na América bem, então nós vamos dar continuidade aqui então, Napoleão Bonaparte com o bloqueio continental proibiu os países europeus de comercializar com o Reino Unido sobre a ameaça de atacar os países por ordens não fossem cumpridas então, Portugal aliado ao Reino Unido ficou em situação desagradável não se resolvendo a tempo então, Napoleão indo invadir Portugal passou pela Espanha desecadeando batalhas e o rei da Espanha Fernando VII foi preso e perdeu o trono por ordem de Napoleão que em seu lugar colocou seu irmão o José Bonaparte o povo espanhol não obedecia ao rei francês e as colônias também se recusaram a fazê-lo então, aquilo que eu tinha colocado para vocês então, na forma de poder atacar Portugal ele invadiu a Espanha e isso vai gerar um problema político para as colônias e também para o reino espanhol e isso vai desencadear movimentos de independência bem, então com a Europa enfraquecida com a chamada Era das Revoluções as colônias sentiram que seria a hora certa de lutar por suas independências ora, a Espanha estava enfraquecida pois estava tomada pelo exército napoleônico que na verdade queria acabar com o intercâmbio comercial do Reino Unido para que assim a França se tornasse a maior potência europeia e não o Império Britânico as ideias iluministas ainda circulavam em toda a Europa assim como a recente Revolução Francesa então, essas ideias chegavam às colônias como consequência do comércio para as guerras de dependência os colonos se basearam nas ideias iluministas e na declaração da independência dos Estados Unidos então, as antigas 13 colônias então, no caso nós temos todo esse cenário de movimentos contra o absolutismo na Europa e isso vai ser trazido também para a América principalmente a partir dos ideais iluministas então, o John Luke o Montesquieu no caso o Jean Jacques Rousseau todos esses pensadores vão ser estudados aqui também aqui na América e principalmente a vitória da Revolução Francesa é um ponto importante para nós entendermos essa movimentação de movimentos de emancipação da América Espanhola e também da América Francesa levando em consideração tudo isso e o outro ponto que eles vão se inspirar é o movimento estadunidense então, o movimento que vai levar à independência das 13 colônias inglesas fato que nós já discutimos em outro vídeo bem então, a sociedade das colônias eram divididas em classes sociais então, em classes estamentais então, não existia transição entre elas então, a classe mais privilegiada eram os europeus no caso, os brancos isso também era aplicado nas colônias francesas então, a camada dominante que constituiu o corpo da autoridade colonial chamado de chapetones então, na América espanhola eles eram chamados de chapetones e na América francesa eles eram chamados de brancos bem, então nascido na Espanha então, eles poderiam participar das decisões políticas e administrativas e ocupar altos cargos administrativos ligados diretamente à coroa espanhola e francesa então, abaixo dos chapetones existiam os crioulos que eram filhos de espanhóis nascidos na América que cuidavam da produção mercantil então, os brancos descendentes espanhóis nascidos nas colônias os proprietários das grandes terras e por último os índios os negros e os mestiços que eram chamados de trabalhadores então, no caso qual a diferença entre os brancos e os crioulos então, os crioulos dentro da América espanhola eles não tinham direito a cargos administrativos então, eles poderiam ser muito ricos mas eles não faziam parte da aristocracia europeia então, eles eram uma vamos dizer a classe média dentro desse cenário todo levando em consideração então, quem administrava a colônia eram os brancos os chapetones os crioulos eram pessoas ricas importantes influentes mas elas não tinham direitos a cargos administrativos sempre levando em consideração isso bem então, os povos indígenas estavam submetidos a mita então, espécie de tributo pago pela população indígena por meio de prestação de serviço aos colonizadores por tempo determinado mediante a remuneração quase sempre sujeita a abusos então, a população indígena estava sujeita também a obrigações originárias da Península Ibérica como a encomenda então, a troca de instrução cristã especialmente que tornava subordinada ao colonizador pagando-lhe tributos e realizando serviços então, dentro desse cenário todo nós temos vários problemas então, os tributos entre outras questões principalmente levando em conta então, nós vamos ter esse ponto de vista aí que a população indígena era os mais prejudicados dentro desse cenário todo e também isso vai ser aplicado com os escravos principalmente nas colônias francesas levando em consideração que teoricamente os índios na América espanhola tinham uma pseudo-liberdade enquanto eles não eram escravos de uma certa forma ou de outra mas eles eram servos dos chapetones e dos crioulos no caso da América francesa esses escravos e os índios eles eram de uma certa forma ou de outra oprimidas pelo sistema né então a elite dos filhos e descendentes espanhóis aproveitou da situação ainda da batalha espanhola e roupeu o pacto colonial comercializando com o Reino Unido e com os Estados Unidos então grandes apoios na guerra de dependência então quando a Espanha recuperou o poder após a derrota dos franceses pressionou suas colônias porém a elite crioula não quis mais aceitar o domínio da Espanha passando assim a liderar vários lugares da América espanhola assim então um dos crioulos no caso o Leonardo Pacheco impulsiona a luta contra o domínio espanhol e convoca vários líderes no caso era um chamado de Gaudílios então é exemplo de Simón Bolívar então no caso ali na região da Bolívia então nós temos o surgimento desse movimento emancipador de dependência que vai dar o contexto dessas liberdades que nós vamos aos poucos dizendo como é que foi cada uma delas mas lógico levando em consideração que os primeiros momentos é entender o contexto de uma forma geral então nessa luta vários líderes se destacaram sobretudo o Simón Bolívar que percorreu percorrendo praticamente toda a América Espanhola havia o sonho de manter o território das antigas colônias num país só e que nunca foi feito e decidiram adotar o regime republicano proposta por Simón Bolívar após a sua independência o Reino Unido e os próprios Estados Unidos que são independentes apoiaram os colonos vendo nova oportunidade comercial então por que a Inglaterra e os Estados Unidos apoiaram lógico podendo ter novos parceiros para consumir os seus produtos então eles não tinham interesse em promover a liberdade desses novos países eles tinham o interesse de ter mais pessoas para consumir os seus produtos e isso é um ponto essencial para nós estarmos pensando aí bem então voltando a esse movimento de independências então nós temos a Revolução de Santo Domingo ou que nós podemos chamar de Revolução ou Independência do Haiti então qual a diferença entre esses dois movimentos principalmente que as independências da América Espanhola e da América Portuguesa né no caso esses movimentos a elite continua no poder na Revolução do Haiti não são os escravos que promovem uma revolta contra as suas condições e vai levar ao processo de dependência né do Haiti né que é parte da ilha de Santo Domingo nós vamos né falar sobre a contextualização dentro desse cenário bem então a Revolução do Haiti também conhecida como Revolução de Santo Domingo ela foi de 1791 a 1804 foi um período de conflito brutal na sua colônia né então no caso de Santo Domingo levando a eliminação da escravidão e a independência do Haiti tornando a primeira república governada por pessoas assim de ansiedência né africana então apenas as centenas de rebeliões ocorridas no novo mundo durante os séculos né de escravidão apenas a revolta de Santo Domingo conseguiu alcançar independência permanente então a revolta haitiana é considerada um dos movimentos decisivos da história do próprio povo africano no novo mundo então né esse movimento né ele teve protagonismo da classe escrava né no Haiti e comparado com outros movimentos né presentes na América né antes dele não teve tanta influência então nesse sentido né a revolução do Haiti ele tem pontos fundamentais e inspiradores para outros movimentos também né então eles foram o primeiro movimento que vai conseguir a proclamação de uma república e o governo de ex-escravos dentro desse cenário então apesar de um governo independente ter sido criado no Haiti a sociedade continuou ser profundamente afetada pelos padrões estabelecidos pela colônia francesa então os franceses haviam criado um sistema de governo no qual a minoria dominava através da violência e ameaças e a população pobre ela era analfabeta então no caso nós temos todo esse cenário também a partir de modelos que usavam a força contra a população e isso vai afetar drasticamente o desenvolvimento da sociedade haitiana né então né então muitos fazendeiros filhos de filhos com mulheres africanas e estes foram dados educação e formação militar permitindo a eles se tornassem após a revolução a elite do Haiti então na época da guerra muitos usaram o seu capital social para adquirir riquezas e terras então alguns tinham mais alguns tinham mais identificação com os colonos franceses do que com os escravos então depois da revolução sua dominação política e da economia criaram outra sociedade de duas castas com a maioria dos haitianos tornando-se agricultores de sub-existência além disso o futuro da recém-criada nação foi literalmente hipotecado aos brancos franceses em 1820 forçando-a fazer reparação em massa aos proprietários escravos franceses a fim de receber o reconhecimento francês e acabar com o seu isolamento político e econômico este pagamento afetaram permanentemente a economia e a riqueza do Haiti bem então no caso diferentemente da América espanhola quando os franceses eles mantinham relacionamento com mulheres com mulheres negras então os filhos os resultados dessa união eles tinham poderes econômicos ali no Haiti a única coisa como existia aquela divisão entre crioulos e chapetones então no caso os brancos no caso os franceses eles tinham cargos administrativos entre outras questões já os no caso os haitianos ou aqueles que eram resultados desses relacionamentos eles não tinham o direito de participar do poder administrativo do Haiti e isso vai gerar duas castas uma casta de governantes e uma casta de uma certa forma de outra de subordinados e isso vai levar ao surgimento de uma elite local também leva em consideração que eles também eram educados e eles eram também treinados militarmente surgindo uma força de insurreição principalmente ali durante a revolução francesa então os fatos então a riqueza do Caribe dependia dos europeus e da cultura do açúcar produzindo por fazendas e propriedades negociadas para disposição na América do Norte e produtos manufaturados de países europeus então a partir de 1730 os engenhos franceses construíram um complexo sistema de ligação para aumentar a produção de açúcar então até o ano de 1740 Santo Domingo juntamente com a Jamaica tornou-se a principal fornecedora de açúcar do mundo então no caso a produção de açúcar dependia do trabalho manual extensivo feito pelos africanos escravizados em Santo Domingo então a economia é chamada de plantation então os fazendeiros brancos cuja riqueza derivava da venda de açúcar sabiam sabiam terem sabiam terem sido superados em número pelos escravos em um tempo mais de 10 anos e viviam com medo de que esses se rebelassem então aí é que está o X da questão então no caso Santo Domingo e também a Jamaica eram no caso as duas maiores fornecedoras de açúcar na Europa durante o século XVIII então no caso o Brasil no século XVIII já estava no processo de mineração então o açúcar no Brasil ele já tinha entrado em declínio depois da expulsão dos holandeses então com isso a região ali de Santo Domingo e também da Jamaica vai se tornar os seus maiores concorrentes então vai fazer com que 40% de todo o açúcar consumido na Europa fosse produzido na ilha do Haiti e isso vai fazer com que aquela região fosse muito valiosa para o Império Francês e qual era o maior medo dessa elite? Exatamente o número crescente de mestiços e principalmente de escravos levando em consideração que os nascidos no Haiti tinham alguns direitos quantos que eram trazidos da África tinham vários problemas eram mais explorados em questão da sua origem então com isso os fazendeiros tinham muito medo com que a população tomasse o poder por meio de uma revolta então em 1758 os fazendeiros brancos começaram a aprovar leis que estabeleciam restrições aos direitos de outras pessoas até que o rígido sistema de casta foi definido então a maior parte dos historiadores classifica as pessoas dessa época em três grupos um deles eram os colônomos brancos os blanques que tinham todos os direitos o segundo eram os negros mestiços livres então os genes de color libre que tendiam a ser educados alfabetizados muitas vezes serviam o exército e eram administradores nas plantações muitos eram os filhos de fazendeiros brancos de mães escravas enquanto outros tinham comprado sua liberdade então nós temos esse cenário também aí de alforreados então frequentemente eram artesãos algumas vezes recebiam liberdade e alguma propriedade como herança de seus pais alguns administravam sua própria fazenda e eram proprietários de escravos também então esse é o ponto essencial então os mestiços que nasciam na ilha de Santo Domingo do Haiti eles vão também manter o sistema de plantation também dentro desse cenário dependendo da produção da mão de obra escrava e o terceiro grupo ultrapassando os outros numa proporção de 10 para 1 era de escravos nascidos na África então a alta taxa de mortalidade entre eles fazia com que os fazendeiros continuassem a importarem esses novos trabalhadores então isso manteve a sua cultura mais próxima da África e segregada das outras pessoas na ilha então dentro desse cenário todo nós ainda temos uma divisão social entre aqueles que estavam dentro da ilha que tinham todos os seus privilégios e aqueles que estavam chegando na ilha que eram explorados e de uma certa forma ou de outra mantidos sob o controle desses governantes e principalmente nesse caso a desigualdade social e da violência fazia com que cada vez mais era necessário a importação de cada vez mais mão de obra e isso gerando uma desigualdade social extrema no Haiti e isso vai provocar as rebeliões e as revoltas que vão levar à revolução haitiana então em muitas vezes o plantation havia grande concentração de escravos de uma determinada região na África facilitando a manutenção da língua e da religião e de outros traços culturais deste grupo então isso também contribuía para a separação dos escravos africanos dos crioulos então escravos nascidos na colônia que geralmente exerciam funções de maior prestígio no plantation e acabavam tendo também as maiores possibilidades de emancipação então a maioria dos escravos falavam o patois de francês então língua africana assim línguas africanas ocidentais conhecidas como crioulo haitiano que também era usado por mestiços nativos e brancos para comunicação com os trabalhadores então nesse caso com a vinda maciça de escravos da África fez com que a cultura africana fosse mantida isso é um ponto também importante de você gerar uma identidade coletiva dentro daquele cenário então as pessoas elas se identificavam entre si e isso vai fazer com que houvesse cada vez mais movimentos separatistas e movimentos de independência então os colonos brancos e escravos negros tinham frequentemente conflitos violentos então gangues de escravos fugitivos conhecidos como marrom refugiavam-se nas florestas e frequentemente realizavam ataques violentos às plantações de cana e de café então o sucesso desses ataques estabeleceu tradições marciais haitianas de violência e brutalidade para fins políticos embora os números tenham sido aumentados nessas áreas por vezes em milhares então eles geralmente não tinham a liderança e a estratégia de alcançar o seu objetivo em longo prazo então o primeiro líder eficaz dos marrons e a fugir foi o carismático François MacDow que conseguiu unificar a resistência negra então apto do voodoo então MacDow inspirou o seu povo por tradições africanas então ele uniu também estabeleceu uma rede de organizações secretas entre os escravos das plantações provocando uma rebelião que foi de 1751 a 1757 embora MacDow tenha sido capturado pelos franceses e queimado na fogueira em 1758 os marrons armados persistiram nos ataques e no assédio após a sua morte então nesse caso começa a surgir uma insurreição dos escravos dentro do Haiti e isso de uma certa forma ou de outra mesmo depois do MacDow tenha sido morto pela inquisição isso é um ponto importante da gente levar em consideração que a violência vai gerar motivações para levantes violentos contra o governo do Haiti e isso vai levar ao movimento de tentar acabar com a escravidão então o contexto de 1789 então em 1789 Santo Domingo produzia 45% do açúcar do mundo era a colônia de exploração francesa mais rentável e foi a mais rica e mais próspera das colônias de escravos no Caribe então a classe mais baixa da sociedade era formada por negros escravizados que ultrapassavam o número de pessoas brancas na proporção de 8 por 1 então a população escrava na ilha atingia quase a metade de um milhão de escravos no Caribe em 1789 eles eram na sua maioria nascidos na África então a taxa de mortalidade no Caribe ultrapassava a taxa de natalidade de modo que a importação continuava ativa então aquilo que nós falamos anteriormente então isso vai manter a sua cultura isso é um ponto essencial também de nós pensarmos da importância desse movimento então a população estava caindo a uma taxa anual de 2 a 5% devido ao excesso de trabalho e a falta de alimentação adequada abrigos e roupas e cuidados médicos e o desequilíbrio entre os sexos com mais homens do que mulheres então alguns escravos eram da elite crioula de escravos urbanos e domésticos e trabalhavam como cozinheiras então serventes e pessoas de artesanato em torno das casas e das plantações então essa classe relativamente privilegiada era principalmente nascidos na América enquanto a subclasse era formada por pessoas nascidas na África trabalhando em péssimas condições além da escravidão havia a opressão que era assim efetuada está em cima dos brancos pobres desempregados que se solidarizaram com os negros revoltosos então no caso começa a ter uma identidade com esses grupos que vão buscar diminuir essa desigualdade social no Haiti e isso vai fazer com que o movimento cresça cada vez mais então no caso a Plain do Norte na costa norte de Santo Domingo área então era a área mais fértil com a maior parte da plantação de açúcar foi a área de maior importância econômica daquela região então lá os africanos os africanos escravizados viviam em grande grupo de trabalhadores em relativo isolamento separado do resto da colônia pela alta cadeia de montanhas conhecida como maciço então essa área foi a sede do poder dos grandes brancos então os colonos brancos ricos que queriam uma maior autonomia para a colônia sobretudo economicamente então também os brancos eles queriam uma autonomia maior para os seus negócios de não ter mais que comercializar diretamente com a França chegando a questionar o pacto colonial e esse é um ponto também que vai levar a esse movimento de insurreição primeiramente pelos negros e depois também os brancos vão também ser privilegiados dentro desse cenário então entre 40 mil brancos que habitavam a colônia de Santo Domingo em 1789 os franceses nascidos na Europa monopolizaram postos administrativos os senhores de engenho então um dos grandes brancos foram principalmente pequenos aristocratas e a maioria voltou para a França o mais depressa possível na esperança de evitar a temida febre amarela que regularmente varria a colônia então os brancos da classe baixa no caso os petis brancos incluíam os artesãos comerciantes traficantes escravos feitores e diaristas as pessoas livres de corpo de Santo Domingo os genes de color então no caso eram em torno de 28 mil em 1789 muitos deles eram também artesãos e bispos ou empregados domésticos nas casas grandes então nós tínhamos esse cenário todo principalmente por conta da revolução francesa e de epidemias de febre amarela que variam a colônia de tempos e tempos levando em consideração que nós estamos falando de uma região tropical então se nós estamos falando de uma região tropical essa região sofria muito com a população de mosquitos e isso vai fazer com que grande parte dessas doenças fossem consideradas edêmicas como fazendo parte do cenário ali da região então além disso a classe e tensões raciais entre brancos e as pessoas livres de cor e os negros escravizados faziam com que o país estivesse polarizado pela rivalidade regional entre departamentos norte departamento sul e departamento oeste também houve conflitos entre defensores da independência e os fiéis à França ou os aliados da Espanha aliados à Grã-Bretanha que cobiçavam com o controle colonial bem então por conta da guerra contra a França né no caso os ingleses tentaram invadir né o Haiti e os colonos vão né barrar essa invasão né também isso é um ponto importante também de nós utilizarmos e a questão do Haiti a ilha do Haiti ela é dividida em duas partes então no caso uma parte é dominada pelos franceses e a outra parte era dominada pelos espanhóis então os espanhóis eles vão tentar invadir né também a parte francesa como a parte francesa também vai tentar invadir a parte espanhola e isso vai gerar uma guerra generalizada ali na região levando em consideração que tudo isso influenciado por conta da revolução francesa e dos seus desdobramentos principalmente com a dominação de Napoleão Bonaparte nesse contexto então a revolução escrava de 1791 então no caso o Guilar Rayanal né então atacou a escravidão né então atacou a escravidão na edição de 1780 de sua história da colonização europeia então ele previu também uma revolta de escravos na colônia em geral dizendo que havia sinais de tempestades eminentes então era um sinal de como tinha sido a ação do governo revolucionário francês né a concessão da cidadania a pessoas livres de cor rica em maio de 1791 porque os fazendeiros brancos recusavam-se a dar cumprimento a presente decisão no prazo de dois meses e eclodiram combates isolados entre os escravos e os brancos assim somando o clima tenso entre os escravos e os grandes blancos então no caso né a tentativa né de manter a população ali né de uma certa forma ou de outra em paz né o governo francês ele vai né manipular esse cenário e com a grande quantidade de pessoas né no caso ali de negros em comparação com os brancos a a revolta ela era eminente e isso vai acontecer então no caso aí é que está o x da questão porque nós falamos em revolução haitiana porque diferentemente dos outros países da América Latina o Haiti quando ele se torna independente houve uma revolta negra uma mudança uma transformação na na política local e isso é um ponto essencial para nós entendermos a diferença então a previsão de Reinal se tornou realidade no dia 22 de agosto de 1791 quando os escravos de Santo Domingo se revoltaram e mergulharam a colônia em uma guerra civil o sinal para iniciar a revolta foi dada pelo Doth Bokman que é um alto sacerdote de Vudu e líder dos escravos de Quilombos durante uma cerimônia religiosa em Bois Caimã na noite de 14 de agosto daquele ano então nos 10 dias seguintes os escravos tinham assumido o controle de toda a província do norte em uma revolta de escravos sem precedentes então os brancos mantiveram o controle de apenas alguns campos fortificados e isolados os escravos buscavam vingança contra seus mestres através da pilhagem do estupro da tortura e de mutilação e morte então porque os donos das plantações temiam uma revolta que como esta eles estavam bem armados e preparados para se defenderem no entanto dentro de algumas semanas o número de escravos que se juntou a revolta atingiu em torno de 100 mil pessoas então nos dois meses seguintes a violência aumentou e os escravos executaram 4 mil brancos e queimaram e destruíram 180 engenhos de açúcar e centenas de plantações de café e de índigo que é o tipo de produto consumido na região bem então foi aquilo que eu coloquei ali um pouquinho atrás então no caso qual a diferença entre a independência da América portuguesa e da maior parte da América espanhola do Haiti esse caráter revolucionário então de mudança de usar a violência para chegar ao seu objetivo que era a qual a liberdade dos escravos bem então em 1792 os escravos controlavam um terço da ilha e o sucesso da rebelião de escravos elegeu na Assembleia Legislativa na França que se viu confrontada com a situação ameaçadora então para proteger os interesses econômicos da França a Assembleia Legislativa precisou conceder direitos civis e políticos aos homens livres de cor na colônia em março de 1792 a Assembleia Legislativa fez exatamente isso os países da Europa também bem como os Estados Unidos ficaram chocados com a decisão da Assembleia Legislativa os membros da Assembleia estavam determinados em impedir a revolta além da concessão de direitos para as pessoas de cor livre eles expediram 6 mil soldados franceses à ilha então no caso aproveitando o cenário da Revolução Francesa dos ideais dos ideais de igualdade lealdade fraternidade esses direitos vão ser trazidos para a América e isso vai fazer com que 6 mil soldados sejam destinados para cá para tentar diminuir esse levante revolucionário dos ex-escravos e esse é um ponto importante para nós compreendermos do aumento considerável da violência então nós vamos falar da liderança de de Tom Swat de Levetous então o Levetous ele também é considerado como Napoleão Negro então ele foi um dos principais líderes da Revolução Haitiana então aqui nós temos uma iconografia dele bem então um dos comandantes mais bem sucedidos os negros então era o Levetous então uma assim um autodidata filho de escravos e de doméstica então no caso como Jean-François Bissau ele inicialmente lutou pela coroa espanhola neste período então após os britânicos invadirem Santo Domingo o Levetous decidiu lutar para os franceses e se eles concordassem em libertar todos os escravos ali na região então no caso o Leger Felicité Sotomnax o comandante das tropas francesas proclamou o fim da escravatura no dia 29 de agosto de 1793 e o Levetous trabalhou como um general francês no caso liderando essa tropa contra os ingleses para garantir que todos os escravos fossem libertados ele trouxe suas forças para o lado francês em maio de 1794 e começou a lutar pela primeira revolução a primeira república francesa então muitos africanos escravizados foram atraídos para a força no caso de Levetous que insistiu na disciplina e restringiu as chacinas então qual era o ponto importante aí de Levetous então Levetous ele vai ser um líder muito importante e ele vai ser inspirado ele vai se inspirar nos movimentos jacobinos na França tanto é que ele vai fazer com que a independência do Haiti chegasse né às vias de fato então sobre a liderança militar né no caso do Levetous as forças compostas principalmente por reis escravos seguiram a ganhar concessões dos britânicos e expulsar as forças espanholas então no final né no caso do Levetous ele essencialmente estabeleceu o controle de Santo Domingo pela França tendo se tornado senhor da ilha no entanto não queria entregar o poder né aos demais para a França então ele começou a governar o país efetivamente como uma entidade autônoma então o Levetous ele superou uma sucessão de rivais locais incluindo comissários né o comissário no caso o Sotonax e o André e o André Rigaudi né então um homem livre de cor que lutou para manter o controle do sul então no caso o Conte né de Edouville então no caso o Levetous derrotou a força expedicionária britânica em 1798 além disso ele liderou uma invasão vizinha a ilha de Santo Domingo que é a parte espanhola da ilha em dezembro de mil dezembro de 1800 e libertou os escravos de lá né em 3 de janeiro de 1801 então existiu esses domínios né então a tentativa de unificar a ilha sobre um governo né de escravos então em 1801 o Levetous ele emitiu uma constituição de Santo Domingo que previa autonomia e decretava que ele seria o governador vitalício então ele se intitula como é imperador então em retaliação Napoleão Bonaparte enviou uma grande força expedicionária de soldados franceses e navio de guerra para a ilha liderado pelo cunhado Bonaparte né no caso Charles Leclerc né para restabelecer o domínio francês eles estavam sob as instruções secretas de restaurar a escravidão após a sua vitória então no caso o Napoleão achou muito né uma afronta ao seu poder né no caso o Levetous se tornar o imperador do Haiti e isso vai fazer com que ele mande forças opressoras né e restaurar a escravidão na ilha do Haiti então a liberdade lealdade de fraternidade não era tão assim para todos né então os numerosos soldados franceses foram acompanhados por soldados liderados por Alexandre né no caso Petion e o André Rigolt então líderes mulatos que haviam sido derrotados por né no caso né por né por Torçate né em três anos antes durante a luta alguns aliados mais próximos né a né ao opositor no caso incluindo o Jean Jacques né Desalê né então desertaram desertaram Aleclete no caso Desalê ele vai ser também um militar de origem escrava e ele vai desertar as forças militares francesas e ele vai engrossar o exército revolucionário então foi prometido né a Levertú a sua liberdade se ele concordasse em integrar suas tropas né restantes ao exército francês então Levertú ele concordou com isso e em maio de 1802 mais tarde ele foi enganado né tomado pelos franceses e enviado pela França então ele morreu meses depois quando preso no forte de Jocs né então na região de Jura então no caso os franceses o Napoleão vai acenar a ele uma trégua então ele vai ser preso e levado para a França e ele vai ser executado na França como um traidor né da coroa francesa mas o espírito revolucionário continuava né cada vez mais importante principalmente liderado né pelo seu né no caso né pelo seu apoiador no caso que será o seu sucessor então a luta contra a escravidão então por alguns meses a ilha estava tranquila sobre o domínio napoleônico mas quando se tornou evidente que a França né destinaram-se a restabelecer a escravidão porque fez né em Guadalupe né então no caso Desalier e o Petion mudaram de lado novamente em outubro de 1802 eles voltaram a lutar contra os franceses e em novembro Leclerc morreu de febre amarela como grande parte do exército francês então o sucessor o Visconte de Rochabel né então promoveu uma campanha ainda mais brutal os franceses foram mais enfraquecidos por um bloqueio naval britânico né pela né pela vontade de Napoleão para evitar os reforços que eram pedidos maciços né pelos ingleses tendo vendido o território de Lusiana para os Estados Unidos em abril de 1803 então Napoleão começou a perder o interesse em seus empreendimentos falhos no hemisfério ocidental então o Desalí ele liderou a rebelião até a sua conclusão quando quando as forças francesas foram finalmente derrotadas em 1803 então no caso com a guerra na Europa ela estava totalmente né fora de controle de Napoleão então Napoleão ele vai né retirar esforços ali da região e vai começar né a de uma certa forma de outra a também se né no caso ele vendeu a Lusiana para os Estados Unidos isso vai fazer com que né o Haiti né fosse de uma certa forma de outra abandonado pelos franceses isso vai fazer com que no caso né o né no caso aí do né do novo líder né no caso né do do Deselê né a chegar a dominar e promover a derrota dos franceses em 1830 bem então a última batalha da revolução do Haiti a batalha de Vertier então ocorrida em 18 de novembro de 1808 né então perto do Capge do Capge né Reitier então foi travada entre rebeldes haitianos liderados por Jean-Jacques Desiré e o exército colonial francês sobre o Visconti de Rochagouen então no caso né o Desilê ele vai ganhar essa batalha em 1º de janeiro de 1804 a cidade de Gonavê né então Desilê declarou oficialmente a independência de uma antiga colônia francesa renomeando para Haiti segundo o nome indígena de Arauca então então essa perda né maior foi o golpe decisivo para a França né e o seu império colonial então no caso né ou a França já por conta dos problemas que o Napoleão Bonaparte estava sofrendo na Europa vai diminuir o seu empenho aqui na América e isso vai fazer com que a derrota dos seus soldados fosse algo né predominante isso vai levar né a independência do Haiti e o Haiti né vai ganhar esse nome por conta né de que os indígenas chamavam a região de terras montanhosas né então por isso ganha esse nome de Haiti né dentro desse contexto então o Haiti livre né dos seus primeiros anos da independência então como é que foram os primeiros anos de dependência né do Haiti então como nós estamos vendo aí na iconografia então nessa nessa imagem feita então a revolução ela foi feita por homens negros contra né a população dominante né dos franceses que eram minoria mas eles eram os governantes então no caso houve essa revolução então o Haiti foi a primeira nação independente da América Latina e a primeira nação negra pós-colonial independente liderada pelos Estados Unidos em todo o mundo então é a única nação cuja independência foi obtida como parte de uma rebelião de escravos bem sucedida então o país foi prejudicado por anos de guerra sua agricultura devastada e seu comércio formal inexistente então no caso como uma forma de impedir que esse movimento ganhe outros territórios na América principalmente os países na Europa e também os Estados Unidos e vai se distanciar desse novo país então impedindo que ele se desenvolvesse economicamente então isso também é um ponto essencial de nós compreendermos esse cenário então no caso de Zali um escravo nascido em uma fazenda no norte do Haiti permaneceu como chefe do governo haitiano então ele decidiu após o seu primeiro ano no cargo proclamar-se imperador do país sobre o nome de Jacques I dando origem ao império do Haiti então no caso o imperador buscou consolidar o seu poder pessoal através da criação de um Estado autocrático semelhante ao nascer na França durante os anos então seu método autocrático então assim derivado da aplicação do formage então uma quantidade de combate na ilha levou a um declínio do império e que resultou no leste da ilha sendo separada pelos espanhóis enquanto o oeste constituiu uma conspiração entre generais no caso do Christopher Petion que resultou em seu assassinato em 1806 então mesmo depois da independência uma guerra civil interna continuou sendo realizada e principalmente o Jacques I que se intitulou como governante inspirado muito no que foi feito por Napoleão vai fazer com que esse líder fosse morto por conta desse seu dessa sua tentativa de promoção de uma ditadura então isso vai fazer com que no caso o Christopher Petion ele assassinasse no caso em 1806 o general então nós vamos dando continuidade então os instigadores da conspiração devido a sua diferença lutaram para a liderança que levou a divisão do território em 1806 a uma guerra declarada como tal em até 1810 então o Henry Christopher ex-escravo instalou-se no norte do estado do Haiti que em 1811 tornou-se o reino do Haiti proclamado o rei Henry I no sul então o mulato Alexandre Petion governou a república do Haiti que deu amplo apoio em armas e dinheiro a Simón Bolívar em troca da abolição da escravatura nos territórios que foram libertados então o Petion estava convencido de que a independência só seria garantida na América do Haiti acuando pela potência europeia e dos Estados Unidos o Petion morreu em 1818 e o general Jean-Pierre Boyer é eleito presidente da república e é quando o Henry primeiro cometeu suicídio e reconquistou o norte do país em 1820 para a consolidação da república então no caso qual foi a intenção no caso do general Boyer é se aliar aos Estados Unidos e às potências europeias para consolidar a sua independência mas isso vai fazer durante muito tempo que o Haiti se tornasse um cenário de guerra constante e isso vai atrapalhar muito para o seu desenvolvimento então o fim da revolução haitiana em 1804 marcou o fim da colonização no Haiti o conflito social cultivado sobre a escravidão continuou a afetar a população a revolução deixou no poder no caso a elite afrique bem como o formidável exército haitiano então a França continuou o sistema de escravidão na Martinica e Guadalupe então a revolução haitiana sucedeu rebelião dos escravos nos Estados Unidos e nas colônias britânicas e a perda de importante fonte de receita ocidentais abalou a fé de Napoleão na promessa de um mundo ocidental integrado então incentivado a desencarregar outros ativos franceses na região incluindo o território conhecido como Lusiana então a venda da Lusiana aos Estados Unidos então com o desfecho da revolução muitos senhores escravos espalhados pela América termiam uma revolta de seus escravos inspirada pelo sucesso da revolução haitiana então tal situação foi denominada como medo haitianismo então no caso há um medo de que a revolução haitiana ganhasse proporções em outras colônias americanas isso é um ponto também que nós devemos levar em consideração bem então em 1807 a Grã-Bretanha tornou-se a primeira grande potência a abolir formalmente a escravidão e também a combater o comércio de escravos então no entanto a escravidão não foi totalmente abolida nas Índias orientais britânicas até 1833 então ela continuou nas colônias francesas até 1848 então no caso o Lusbetul continua sendo uma figura popular até esses dias então em 2004 o Haiti comemorou o bicetenário da sua independência da França então mesmo com todo esse cenário a Grã-Bretanha ela vendo os problemas que poderiam gerar esse contexto de revoltas vai levar a independência a questão de combater a escravidão e isso vai fazer um ponto essencial principalmente inspirado nos movimentos liderados pelo Lusbetul que é sempre bom a gente estar vivendo então no caso a independência do Haiti é ignorada pelos Estados Unidos então no caso os Estados Unidos demorou muito tempo para reconhecer a independência dos Estados Unidos então no caso o presidente Thomas Jefferson ele recusou-se a reconhecer o Haiti como um país de independência independente então cedendo a pressão da França e da Espanha então o Congresso dos Estados Unidos proibiu o comércio com o Haiti acrescentando mais um aos bloqueios que cobriam a nascente República Negra então no caso os Estados Unidos ele não vai comercializar diretamente com o Haiti isso vai fazer com que os problemas econômicos e sociais continuem sendo cada vez mais presentes no Haiti principalmente por conta da falta de comércio bem então o Haiti foi forçado a fazer recuperações aos donos de escravos franceses em 1825 e o montante de 150 milhões de francos suíços reduzidas em 1838 a 60 milhões de francos em troca do reconhecimento francês da sua independência para conseguir a sua liberdade então essa indenização faliu o tesouro haitiano ela hipotecou o futuro do Haiti para os brancos franceses que forneceram aos fundos para a primeira grande parcela definitivamente afetada a habilidade do Haiti para ser próspero então então fez o Reino Unido durante muitos anos a terra do general Petion permaneceu isolada teve que esperar 60 anos para ser reconhecida pelo Vaticano e pelos Estados Unidos somente fizeram durante a presidência do Abraham Lincoln então o governo colombiano também não manteve relações diplomáticas com o Haiti de fato somente em 1870 resolveu finalmente delegar os contatos ao diplomata venezuelano no Haiti bem então um dos problemas também que vai levar ao isolamento do Haiti e as colônias os países que se tornaram independentes depois do Haiti vão isolar o Haiti como uma forma de manter a sua população escrava não revoltosa contra o seu sistema político isso de uma certa forma ou de outra vai prejudicar o desenvolvimento do Haiti então e como tema da próxima aula nós vamos falar sobre os dois maiores líderes das independências da América Espanhola no caso San Martín argentino e o Simón Bolívar o venezuelano então nós vamos falar sobre eles e como é que eles vão conseguir a independência da América Espanhola bem então já vou deixando aqui um muito obrigado a vocês porque o tema foi bem longo então nós acho que esse vídeo chegou a quase uma hora então agradeço a todos se você gostou do vídeo deixa aqui o seu like também se você não é inscrito no canal faça sua inscrição então assim vamos manter o nosso ritmo de estudo também assim qualquer sugestão qualquer crítica é só deixar aqui nos comentários então agradeço a todos pelo apoio aqui muito obrigado e vamos continuar nossos estudos e até a próxima